Boa tarde a todos, aqui é o Teles, estou aqui com o Átila Cavalcante, atleta do Estado do Tocantins, maratonista, o qual mesmo está treinando incessantemente para conseguir o seu objetivo, que é as Olimpíadas de 2024 em Paris. Mas para isso o Átila precisa treinar na altitude, estamos buscando uma alternativa para que o atleta vá até o país Peru, na cidade de Arequipa, para que lá permaneça por 45 dias fazendo seus treinamentos na tão sonhada altitude. E para isso nós estamos fazendo uma rifa solidária, com os seguintes produtos. Aqui um perfume importado, este aqui. Aqui um relógio, tá? Um relógio. E em seguida uma faca, uma faca com bainha. E você poderá ser o contemplado em um desses objetos, ok? E para isso, aqui está o Pix, que você pode fazer o seu depósito. E nós iremos agradecer de coração por você abraçar esta nobre causa. Obrigado! 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 Obrigado!